Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta Antônio Moura, vou comprar meu primeiro caiaque E por mais que vejo vídeos, não chego a uma conclusão de qual comprar Outra coisa, que tipo de vara é usada na pesca com caiaque? Aí sim Antônio, agora sim você fez uma pergunta boa Riva, isso aí é com você, peça que o caiaque é contigo, manda bala Maravilha, bom, primeiro lugar, pra você escolher um caiaque Depende do que você vai estar utilizando, que tipo de pescaria que você vai fazer Eu fiz a minha escolha do caiaque, tanto da marca como do caiaque Porque eu tenho um tipo de pescaria, que é costeira e também o mangue E claro, sendo o mesmo mangue, dá pra com certeza pescar tranquilamente em represas Eu escolhi o margem da caiaque, então é o caiaque que eu tô utilizando hoje É o que eu faço parceria pra galera Ele vem com o pedal, ele é totalmente completo, pesa na faixa dos 30 quilos sem o pedal Com o pedal que chega na faixa dos 45, dá pra me transportar em cima do carro Beleza, tem 5 porta-varas e tal E a segunda pergunta que vocês estão querendo saber, qual tipo de vara A vara não precisa ser longa, porque você já está praticamente em cima do ponto de pesca Então o recomendado é, varas de 5.0 pés a 5.8 É excelente Quantidade de vara de pesca, eu sempre carrego duas No máximo, uma vara de 14 libras pra molinete, que eu uso pra fundo E uma vara pra carretilhas, pra remesso de precisão, onde eu vou pescar com clubes Mas somente utilizo duas varas na situação de mangue Porque eu posso utilizar tanto o fundo como o clube Já na costeira, somente seria pescaria de fundo Porque não tem onde você pescar de superfície É muito difícil encontrar peixes na superfície Não é impossível, mas é mais complicado Depende do ponto, é mais fácil utilizar as riscas de fundo Beleza? Acho que tá mais que respondida a pergunta dele aí É isso aí galera, espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde Sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives Acompanha as lives pessoal, segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas Um abração, valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma